Pedro Venceslau, a Paraná Pesquisas divulgou um levantamento com intenções de votos para o governo de São Paulo lá em 2026. A pesquisa mostra Tarcísio na liderança e quem está coladinho nele que pode ser uma preocupação para o governador de São Paulo. Exatamente, essa pesquisa foi o abre alas para a eleição daqui a dois anos e Pablo Marçal aparece em segundo lugar. Lembrando que Pablo Marçal, depois da eleição municipal, disse que tinha dois caminhos, ou disputaria a presidência ou o Palácio dos Bandeirantes. Vamos aqui aos números. O Tarcísio, tranquilíssimo na liderança, 40,5% das intenções de voto. Isso mostra que ele é um candidato fortíssimo e reforça a ideia de que para ele tem um caminho pavimentado para a reeleição aqui em São Paulo e um caminho mais duvidoso para a presidência da República. Pablo Marçal aparece em segundo lá atrás com 20,5% das intenções de voto, mas mostra que ele ganhou muita força nessa eleição municipal, inclusive no interior. Teve reflexo da campanha aqui na capital do interior porque essa pesquisa ouviu eleitores de todo o estado de São Paulo. Do campo da esquerda, o nome que aparece mais bem colocado é o ex-governador e atual ministro Márcio França, com 12,6% das intenções de voto. Está no radar do PSB lançar Márcio França ou a governadora ou a senadora em 2026. Não se descarta, porém, trazer para cá o Geraldo Alckmin, se ele não for candidato a vice na chapa de Lula à reeleição. É uma discussão que ainda está sendo feita nos bastidores. O segundo nome que aparece do campo progressista aqui em São Paulo, muito atrás do líder, é o ministro Alexandre Padilha, do PT, com 7,7% das intenções de voto. Aqui só vale lembrar que ambos já foram candidatos aqui em São Paulo, o Padilha e o Márcio França, então tem um pouco de recall aqui nesse número. E aí a surpresa que aparece aqui logo abaixo, depois de Alexandre Padilha, é o Felipe Sabará, atualmente no Republicanos, com 1,4% dos votos. Ele celebrou muito nas redes sociais porque ele virou uma espécie de braço direito do Pablo Marçal. Ele é apresentado como virtual candidato à prefeitura em 2028, aqui em São Paulo, caso o Pablo Marçal tente voos mais altos, em 2026, com 1,4% dos votos. Não sabe, não respondeu, 5%, nenhum, branco e nulo, 12,2% das intenções de voto. Então é isso. Tarcílio de Freitas ganha mais um argumento para não disputar a presidência da República em 2026, porque seria uma disputa muito arriscada diante da presença de Lula, que é o franco favorito, sem Jair Bolsonaro, que está inelegível. Mas pode acontecer muita coisa. Teve um jurista que me explicou, um especialista em direito eleitoral, que nos anos ímpares sempre promove mudanças na legislação. Então, eventualmente, Bolsonaro pode recuperar o seu direito político. É pouco provável, mas pode acontecer. Mas, por enquanto, o cenário é de Tarcísio caminhando com tranquilidade a sua reeleição aqui no Estado de São Paulo. Tem que ouvir a marcha sensitiva para saber dessa numerologia dos anos ímpares ou pares, se tem a ver com a direita ou a esquerda, Pedro. E tem que esperar também os números do governo. Eu acredito que vai depender muito mais de como o governo vai estar do que de qualquer outra pessoa, porque na direita, o Tarcísio de Freitas é disparado o nome favorito para disputar a presidência. Então, por mais que tenha ali Gilberto Kassab dizendo 2030, ele vai para a reeleição, ele está tranquilo, ele já está reeleito, vai depender muito. Inclusive, o temor no PT é Lula é candidato ou não. Eles querem trazer essa discussão no próximo ano na executiva, para que seja homologada essa decisão do Lula, caso ele seja o candidato. Porque, se não, já está muito em cima da hora de procurar um substituto. Então, o PT também está olhando, assim, com uma certa desconfiança e com um certo temor, inclusive, às recentes manifestações do presidente Lula interna e externa sobre a reeleição em 2026. E eu arriscaria dizer que o Tarcísio de Freitas está numa boa, esperando para ver qual vai ser o melhor cenário. Não tem nada decidido ainda. Pedro, quer arrematar? Arrematar porque tem um outro cenário aqui que é sem Tarcísio. Vai que ele resolve disputar a presidência da República. Então, traga. Que é Pablo Marçal, aí aparece na liderança, com 28,3% das intenções de voto. Mostra aí que Pablo Marçal, de fato, saiu grande da eleição municipal. Em segundo, aparece o prefeito Ricardo Nunes, com 27,2% das intenções de voto. Ricardo Nunes não tem planos, aparentemente, disputar o governo, deve terminar o mandato, diz isso, mas quem sabe, né? Abaixo, então, aparece Márcio França, com 14,6% das intenções de voto. Seguido de Alexandre Padilha, com 7,7%. Felipe Sabará, com 1,5%. Não sabe, não respondeu. 6%, nenhum, branco e nulo, 14,7% dos eleitores. É importante ressaltar que a preço de hoje, pelo menos, é uma eleição vitoriosa para a direita em São Paulo. Não sabe, 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 não sabe